Música Peça a nossa estrela da manhã O rei do santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta toda aquele que clamar A verdade é a tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui És a nossa estrela da manhã O rei do santo que nos trouxe a paz Em tuas mãos está todo vencer Resposta toda aquele que clamar A verdade é a tua palavra Que não podes mentir Por isso estamos aqui Te louvamos, ó Senhor Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Manifesto o teu perdão E poder E assim vamos Te adorar Para sempre Te louvamos, ó Senhor Pelo teu imenso amor Pelo teu imenso amor Manifesto teu perdão E poder E assim vamos Te adorar Te adorar Para sempre Para sempre Para sempre, ó meu Deus Amém 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 Amém